Bora começar essa aula, porque ó, eu vou ficar aqui, ó, ficar agarrada com esse bolso de flor. Eu quero várias fotos hoje, viu? Vamos lá, vamos no detalhe, Andréa. Nós vamos usar o estêncil 131. Esse aqui, ó, é um dos primeiros da coleção, porque a numeração vem à medida que eu vou. E também esse é um dos primeiros. A Josiara já fez lá pro canal dela, muito lindo, uma aula excelente. E aí eu quis trazer pra vocês, porque a gente vai usar um detalhezinho aqui, ó, que é a massinha de EVA pra fazer o botão. Eu nem fiz, Andréa, o botão ainda. Eu tive a ideia, mas eu ainda não fiz. A gente vai fazer ao vivo, vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá. Ó, gente, vamos começar a nossa aulinha, tá? Nossa aulinha não, é a nossa super aula, né? Isso é um aulão. Isso é um aulão completo. Aqui nós vamos usar a tinta PVA. Esse aqui nós vamos usar o verde maçã, tá? Como nós vamos fazer com o EVA amarelo, então a gente vai usar até pouquinho, tá? É só um pouquinho. Eu tô usando esse pincelzinho, como eu sempre tenho mostrado, né? Quem tem dificuldade de comprar o pituar, porque em algumas cidades não tem, então pode usar esse aqui, sem problema, tá? Ó, então a gente vai marcar aqui, ó, a base. Um pouquinho só. Aí eu vou marcar aqui a volta, ó, só pra eu saber onde é que eu vou recortar. Porque eu nem quero tirar aqui o amarelo, não, tá? Então eu vou deixar ele dessa forma. Só aqui pra dar uma profundidade, na verdade, tá, ó? Depois de estampar a três de cada, eu já adiantei aqui. Por quê, ó? Eu trouxe um outro rosa, que se a gente ganhar tempo, eu quero mostrar pra vocês essa pintura também, tá? Então primeiro vamos fazer a proposta da aula, que é esse amarelo, tá bom? Então, ó, eu já adiantei. Só vou mostrar como que vocês vão fazer aí na casa de vocês. Quem já tem o lírio, esse lírio aqui já vendeu muito, Andréia. Então tem muito das meninas que estão aí que deve ter em casa. Quem tem, comenta aí se você já tem, se você já fez também. Detalhe, já comenta aqui que eu quero saber tudo de você. Ó, Andréia, agora eu vou fazer essa estampinha no marrom. Só que esse meu marrom é mais claro, né? Aqui, ó, deixa eu pôr um pouquinho mais. Aí o que a gente faz? Às vezes as meninas falam assim, ah, mas eu não tenho o tom certo. Qual que é o tom? Gente, o tom a gente faz ele. Como eu tenho esse aqui, ó, é o marrom. Deixa eu ver aqui direitinho. Marrom, marrom. Marrom, marrom. É marrom, marrom. Marrom. Porque sempre tem uma variação. Essa é marrom. A gente espera alguma coisa e não tem nada mais. É só marrom. Aí como eu quero um marrom um pouquinho mais escuro, então eu vou pegar uma pontinha do preto. Ó, bem pouquinho. E aí eu vou esfregar. Nossa, mas aí ficou muito escuro. O que que eu faço? Porque o preto, ele é traiçoeiro, né? Então a gente vem aqui, ó, no papelzinho, limpa o pintel. Pega um pouco mais do marrom, ó. E aí eu faço a misturinha assim, ó, pessoal. Eu venho aqui, ó. E aí eu vou puxando o preto. Pra ele não agredir muito. Aí eu cheguei num tom mais escuro. Pra mim agora tá bom, André. Tá vendo? Muito bom. Pronto. Coloquei aqui. Aí como, vamos assim, se tiver muito seco, a gente põe um... Ó, coloquei o dedinho na água e soltei aqui, ó. Uma gotinha, tá vendo? Aí ele desliza melhor, ó. Pra fazer a estampa. Às vezes são pequenos detalhes que vai fazer a diferença na hora de você realizar aí o seu artesanato. Ó, tirei bem o excesso da tinta. Eu vou encaixar aqui. Então a estampa, às vezes, ó, a pessoa pode querer ele bem mais pintado ou menos, tá? Então você pode controlar aqui a estampa, ó. Não precisa estampar tudo. Eu quero ele só um pouquinho aqui. Se olhar no detalhe, ele começa aqui embaixo, ó. Tá vendo? E ficou fraquinho em cima. Eu queria ele bem delicadinho. Então eu vim aqui, ó. Bati aqui com um pouco mais, né? De intensidade aqui, ó. Eu fui puxando um pouquinho pra dar só uma mescladinha no de cima, ó. Olha que delicadeza, tá vendo? Foi, ficou bem, bem clarinho, tá vendo? Ó, depois que fez isso aqui, vai recortar, tá? Vai recortar aqui. Porque antes de recortar, eu já vou estampar a parte da folha, tá? Então a gente vem com outro EVA, o EVA, o verde mais escuro. Ó. Esse toma aqui. A folha tá aqui, ó. Tem dois tamanhos de folha, maior e menor. E tem essa aqui menor, ó. Que, na verdade, o lírio original, o natural, é esse tamanho de folha. Mas por que que eu faço esse maior? Ó, pra gente ganhar tempo na hora de produzir pra fazer o arranjo. Porque se você vai fazer o arranjo todo fechado, então ele é mais rápido, entendeu? Pra encher aqui o vaso. Mas se quiser fazer bastante folhinha pequenininha nesse tamanho, pode, tá? Então eu vou usar essa aqui, ó. Essa folhinha. Lindo demais. Aí esse aqui a gente vem com o verde. Esse é o verde musgo, tá? Vem com o verde musgo. Fazendo essa parte de baixo. Essa parte da folha. Pega aqui a tinta. Esprega lá pra entrar bem no pincel, ó. Tá vendo? Da forma. Música Olha, esquentou. Presta atenção que eu vou te ensinar uma vez, ó. Ó, pra você pegar. Ó, esquentou. A Claudinha falou que essa é a hora da frição, mas não é, menina. Ó, ó o detalhe. Aquele pegadinho que a gente faz aqui, só que esse é diferente. A gente vai apertando ele bem aqui, ó. Tá vendo? Vai fazendo uma marcaçãozinha aqui, ó. Olha isso aqui. Olha o detalhe. Tá vendo? Deixa eu fazer de novo. Música Deixa eu mostrar aqui pra vocês um detalhezinho. que é fofo, fofo, pra fazer esse riolinho aqui, ó. Esse detalhe aqui, ó, gente. Fazemos sozinho, ó. Cadê o detalhe? Aqui, ó. Olha, vai pegar bem. Esse pózinho focado, ele fica muito parecido com o natural. Tô vendo que coisa linda. Tem gente que usa o pó de café, pode ser também. Só que aí eu acho que o pó do café vai indicar o cheiro, né? E aí esse pózinho aqui, gente, eu comprei em um armarinho, tá? Que é aquele pozinho focado, ó. Ele rende muito, 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 tá? Então eu venho aqui com uma cola e tem um detalhe, gente. Aqui, ó. Eu vou usar aqui essa cola. Aqui a cola é instantânea. Essa aqui, André, é a número 3. Ela parece um gelzinho, sabe? E ela fica excelente pra isso, ó. Aí a gente vem aqui, ó. E dá aquela balançadinha. E pronto. Olha só. Tá vendo? Não fez dessa forma. Agora, ó. Com a massinha. Tá vendo a massinha de EVA? Pra você dar make mais. Eu vou fazer o botãozinho, tá? Então a gente vem aqui com um araminho encapado. Ó. Você pode fazer direto no verde. Como pode fazer no branquinho também. Eu vou ensinar no branquinho. Porque, de repente, ela não acha lá na cidade, né? Ó. A gente faz essa dobrinha. Aqui. Pega uma pontinha. A minha mão tá sujinha de... Do pó flocado. Mas não tem problema, porque a gente vai pintar depois. Tá? Ó. A gente vai fazer aqui uma bolinha. Pronto. Nesse tamanho, mais ou menos. Olha que fofo. Eu vou encaixar aqui, ó. Tá vendo? Aperto aqui embaixo, direitinho. Pronto, ó. E eu venho aqui, pode ser a tesoura. Pode ser uma estaquinha. Quem tem alguma pecinha lá do biscuit, né? Tem aquelas estaquinhas boas pra usar, né, André? Com certeza. A ferramenta. Mas se não tiver, ó. Você pode usar aqui a tesoura. A tesoura. Tá vendo? Dessa forma aí, depois que secar aqui a massinha, aí eu vou pintar aqui no marronzinho, pra ele ficar com esse detalhezinho aqui, ó. Tá vendo? Olha só, que ele é esse tonzinho assim, um marronzinho. Então a gente vai fazer a montagem. São três pétalas mais finas e são três pétalas mais gordinhas. Essas mais gordinhas vão ficar por cima. Então o que eu faço? Eu venho aqui, passo a cola instantânea nessa menor, venho com esse aqui, ó, e vou encaixar aqui no meio. Finalizou, tá vendo? Vai ficar três por cima e três por baixo. Aí agora eu venho seguindo o mesmo passo. Então como essa é gordinha, ela vai em cima, porque se eu colocar aqui embaixo, vai ficar errado, tá? Então eu vou colocar ela aqui, ó. Vou dobrar ela aqui e vou encaixar certinho aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, gente. Vou colocar uma colinha aqui dentro, tá? Saí um pouquinho da tela porque eu preciso ver e a pessoa é muito grande. Vou ter que reforçar o tamanho da escada, gente. Da próxima vez não vai ser um banquinho, não. Não vai ser uma escadinha. Aí daqui, ó, coloquei a cola em dentro. Eu venho aqui, ó, gente. Seguro bem. Pra colar bem, tá? Pra não soltar, gente. Não pode soltar depois, né? Aí eu venho aqui, ó, pra reforçar. Passo um pouquinho de cola aqui. E eu colei aqui, ó, em cima desse pedacinho do EVA, que é do miolinho, tá? Ó, do festivo. Então aqui ele vai colar bem, porque o EVA com o EVA, ele vai ficar perfeito, tá? Aí aqui, ó, se eu passar aqui direto, do jeito que tá a cola instantânea, vai ficar uma coisa grotesca aqui. Então eu venho com um pedacinho de EVA. Aí vem com a fita floral. Eu gosto de passar um pouquinho de fita de cola instantânea. Aí pinta aqui, ó, depois que a fita estiver sequinha. Aí vem com o marronzinho, a tinta bem molinha e vem aqui, aí pinta o botãozinho, hein? Pra dar esse marronzinho aqui, ó. Esse marronzinho. Isso. Viu? E pode, inclusive, colocar... Com um capricho. Nossa, Andréia, pode pintar a... Se quiser, pode tingir a massa antes e já faz no tom. E aí, volta aqui pra geral, Gui. Gente, e aí você pega aí, olha, um vaso que pode ser de acrílico, pode ser algo que você reciclou, né? A gente tem bastante reciclagem aí. E a Janaína tá com a gente sempre aqui, ó. Amizade sincera pra vida inteira. Eu tenho absoluta certeza disso. Beijo pra vocês. Não deixem de acessar o site e acessar o Instagram dessa mulher, tá bom? Isso aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Acho que eu vou alicar agora.